Ah, preste atenção. Ah, o time dos underdogs vai ganhar essa porra. Vocês vão ver só. Ó o mitão, ó o Lipão. Depois já tava aqui. Fale com você, meu querido. Que arrependa. Bora, soldado diabo. Fudeu. Ó a canidinha vai de recruta, que delícia. Caralho, estamos bem, né mano. Então é caneda no fax, o Lipão, Patife e eu. Tá complicado esse time aqui. Eu sou todo tranquilo porque só tem pirata do outro lado. No fax. Depão, eu. Ah, você vai separar o pessoal? Pensei que a zoelha começou, tá? Tá, 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 tá. Tá entrando. Só me explica uma coisa, como que eu uso o segundo gadget? Ai meu Deus do céu. Nossa senhora, começou bem já. É a segunda parte da vida do caneda. Cara, eu tenho base de jogo de tiro, só preciso aprender os... Tem base de jogo de tiro é um pro player mesmo, né amigo? É só um pro player. Vamos lá então. Só ver os botão. Só ver os botão então? Só os botão. Eles vão colocar na garagem. Alguém foi de Thermite? Ninguém foi de Thermite, né? Não, eu fui de Twitch. Não, então alguém foi de Thermite, porque eu não consegui pegar. Aqui embaixo? É no último andar, no quartinho, no quartinho. No quartinho? É. Caralho, eles desceram tudo mano, sua santa. Tô louco mano. Vou ser ignorante. Ah, vou ser o... Hum... O carrinho travou. O carrinho travou. Merda. O carrinho do bateu travou hein. Ai, travou tudo? Ô louco! Travou tudo também aqui. 10 segundos pra incertar. Quem tá no outro time, só pra eu lembrar? É o Igor? O Rafa? O Rafa... O... O... O Dolin. O Dolin e o Carinho. O Dolin. Soldado, Rafa e o Toddinho. Beleza. Gente, os caras são pregos. É no último andar. É, provavelmente é ali ó. É ali ó. É ali ó. Não é? Hum... Provavelmente. É ali, é ali. Que modo é? É refém ou biohazard? É refém. É refém. Ah, então é aqui. Cuidado que eu não matar. Tá. Tô tranquilo gente. Já, já abri, já abri aqui já. Uh! Fala um pouco o meu carrinho aqui ó. Joguei granadinho ali dentro. Boa! Meu carrinho ficou travado aqui. Não consigo pular com ele. Que beleza. Puta, essa menina aqui eu peguei um lixo velho. Toddinho joga bem no Fox. Caralho, alguém me pôr. O pior que eu. Tem aqui no Fox, tem aqui ó. Onde? Não, não, não. Já foi. Já foi. Já foi. Entra aí, Lipão. Entra aí, Lipão. Entra aí, Lipão. Mirando pra direita, mirando pra direita. Boa. Opa. No Fox, pera aí. Vou estourar essa porta aí. Matou, matou, matou. Matei, matei, matei. Aí está. Comandante deu um monte. Nossa senhora. Lipão, deita aqui, deita aqui. Deita aqui, usa o Twitch. Deita aqui, usa o Twitch. Meu Twitch ficou pronto de fora, eu não consigo pular. Calma lá, eu vou trazer. Eu vou trazer o Twitch. Tá na sala do refém aqui, ó. Eu marquei ele, tomei tiro aqui no Brioco. Cuidado que ele está aqui dentro. Ai, morri. Aí, ele me matou, ele me matou. Ele está lá no canto, ele me matou. Deu nas escadas. Rafa, filho da puta. Calma lá. É, tem um cara pelas costas aí. Caralho. É, se eu consigo matar essa escada... Matei, 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 matei. Se cuida. Lipão, cuidado com C4. E aí, Drizzy. Tá na tua esquerda, hein, Drizzy. Tá na tua esquerda, hein. Já destruí a câmera, já. Aqui na minha frente deve ter alguma pessoa. Será que está marretado ou sou mesmo? Tá aí, ó. Ele tá aí, ele tá aí, ó. Acho que ele vai estar na esquerda aí. Nossa, lá na frente. Olha no fundo. No fundo desse corredor, Fatih. Quer dizer... Caralho. Eu não vi ele, né? Eu vou tomar um monte de fundo. Eu não vi ele, né? Eu vou tomar uma volta, vai por fora. É, sai daí. É, é o Rafa que tá lá. Cara, e quem é o outro que tá lá? É o Rafa e o Soldado. Vem ali, ó. É, tem que chegar variando, velho. Ah, mil. É, tem 30 segundos aí. Ali, ó. Ah, eu atirei. Nossa, que mentira. Tava camperando, velho. Ué. Não, mas esse jogo é de camperar, né? Dia da puta, tá camperando sujo, velho. Tá. Camper sujo. Tinha que ser pirata mesmo, né, mano? Nossa, por aqui na parede, mano. Tinha que ser. Vamos, vamos escrotizar nessa porra agora também. Ah, rapaz. Eu vou de Jagger, só com minha... Eu vou de Castle. Minha... Minha Pose aqui. Onde que a gente nasce aqui? Onde vocês querem, é? Vamos, vamos no Master Bedroom. Master Bedroom é melhor do que... É melhor do que o subsolo lá? É, é. Eu não mato reféns. Nossa, não abusa de mim só. No fax, tá de cast. Boa. Fala aí onde vocês querem que eu põe as parede, mano. Põe as parede em tudo aqui. Reenforce tudo em volta aí, mano. Tudo em volta aí, tudo em volta. Pega os colete. Pega os colete. Pega os colete. Colete. Boa. Colete é quente. Pega os colete. Pega os colete, né? Ah, peraí. Vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo então, tio. Fica geral aqui dentro não. Separa. Mano, reenforça as parede aí, velho. Reenforça as parede. Já quem tá de cast, no fax. Já põe, já põe cast na janela aí. Na janela? Já põe cast aqui, ó. Tá, peraí. E aqui do banheiro? A gente tranca? Reenforça aqui, ó, Caneda. Reenforça as parede aqui, ó. Tem que põe onde? Onde é? Aqui? Aqui? Isso. Beleza, então. A portinha a gente vai deixar. Ninguém vai sair? Ninguém vai sair? Ô, vai. Fecha as portas aí agora, no fax. Uma. Vou no fax. Não, fecha com cast aqui no fax. Vem cá. Vou fechar um. Aí, ó. Deixa entrar, deixa entrar. Boa. Boa, Negrão. Aí sim, Negrão. Eu tô fora. Põe perto da janela das portas aí, Lippon. Pateoff tá fora. Tô fora, não. Tô fora, mas eu tô fora de propósito. Relaxa. Ó, já começou, hein, gente. Não vai adiantar muito? Eu vou colocar nesse direito. Vamos matar esse velho. Nossa! Janela, né? Entraram aí já? Janela, janela. Vamos entrar, vamos entrar. Janela, vamos entrar aqui, mano. Caneta, não fica ao mesmo lado que eu não, mano. Senão vai morrer os dois. Você não tá do mesmo lado. Eu tô... Você tá do meu lado aqui, arrombado. Me deu caralho. Olha pra trás, velho. Ó, entrou um carrinho, entrou um carrinho. Entrou aí. Ficou de olho no carrinho, ó. Como é que você muda de posição assim, eu vou trazer? Nossa, não dá pra ver nada, tá? Tá sol, velho. É? Muda sozinho. Não olha pra janela, não. Deixa que se pular da janela eu pego. Não precisa olhar a janela, não. Tá, eu não vou olhar a janela. É que estão entrando no quartinho de criança atrás da gente, ô... Ô... Caneta. Vou entrar aonde? Atrás da gente. Tem um quartinho ali, mas não tem como chegar aqui nós sem entrar, mano. Minofax, é você que tá aqui atrás, né? Sou eu, sou eu. Eu tô olhando lá atrás dos caras, ó. Beleza. Eu tô olhando aqui na janela. Caralho! Tá na janela, tá na janela. Eles vão dar as costas pra mim aqui, certeza. Não consigo ver nada na janela, até o Igor. Também não. Seria uma... Seria uma sorte eu cheguei na janela e... Pum, assim. Cheguei lá de supetão. Boa. Joga a fumacinha aí. Tá na janela, aqui. Atira caneta e caneta. Não, caralho. Putz, caneta, quase. O cara, ele tá bem reto na janela. Aqui, aqui. Agora já não deve tá mais. Rafa, eu tô jogando horrores nessa porra. Tá no banheirinho, hein? Tá no banheirinho, hein? Tá no banheirinho. Não, a porta ali, ó. No banheiro. Ah, chegaram pelo corredor. Chegaram pelo cadinho de criança. Chegaram, hein? Que carro. Ah, drissi. Na tua direita, na tua direita. Cacilo, velho. Caralho. Drissi, tem um aí, ó. Tem um aí na porta. Se eu for levar aquele de costas. Esquerda, esquerda. Direita. Na tua direita. Na tua direita. Tomando choque aqui, velho. Minha direita, mano? Minha direita é isso aqui. Nossa, velho. É? Por que eu tô tomando choque, saci? Na tua direita, na porta. Aí, ó, Drissi. Aí, na porta. Aqui, me viu. Marquei um, marquei um, marquei um, marquei um, ó. Cala a boca! Ele tá lá no fundo do corredor. Eu entro no banheirinho. Essa porta aqui? Foi, foi. Chama de pirata burro que ele se confunda. Ai, ai, ai. Pessoal que tá vendo meu vídeo, isso é só zoeira, tá? Os caras são nossos brothers. É zoeira, cara. Você tá gravando, velho? Eu tô gravando sempre, eu tô gravando minha vida. Eu tô no Big Brother do Canadá. Caralho, olha. É Big Patif Brasil, mano. Big Patif Brasil. Big Patif Brasil. Big Patif Brasil. Eles vão mudar. Bora, bora, bora. A gente vai ter a mesma tática, sei lá. Ah, velho. Não, eu tô aqui embaixo na garagem. A garagem. Garagem visitas? Achei, achei. Mano, a garagem... Alguém que foi de Thermite foi, né? Não. É só estourar a porta da garagem e ficar esperando os caras da cara, mano. Nossa, fica numa posição muito top aqui. Explodiu meu drone, mano. Tem um cara destruindo, tem um cara destruindo os carrinhos. Nossa, fica quietinho aí. Lipão, fica quietinho aí. Lipão, fica quietinho aí. Patif, não se mexe, Patif. Porra. Porra, Patif. Eu não me enxei. Foi o reflete que me enjoelhou. Fica aí, Lipão. Fica aí, Lipão. Nossa, fica aí, Lipão. Nossa, fica aí, Lipão. Eu sou perfeita, mano. Vai lá. Acharam. Acharam. Fiz eu ter marcado, caralho. Mas eu vou formar uns pontinhos ali. Vai, Caneda. Fala alguma coisa, Caneda. Eu tô aqui, né? Tá vendo? Tá fazendo nada. O Caneda tá brincando com o de Hot Wheels. Não tem nem o que pensar, amigos. Vamos pela frente da garagem. Vamos pela frente da garagem. Frente da garagem. Estoura. Ó, eles não colocaram nem coisa. Tá de Twitch, né, Lipão? Não precisa nem de termite, gente. Não precisa de termite, não. Olha, eu vou estourar aqui já. Mira lá, já mira lá. Uh! Eu vou descargar pra gente pra Tif. Calma lá. Deixa eu só me esconder aqui, mano. Pera aí. Oi, Drizze. Drizze. Quebra aqui, ó. Ô, buceta. Por que não avisou? Eu tava na frente da porta. Nossa, o Drizze já entrou. O Drizze é doente. Não tem ninguém, mano. O refém tá ali atrás, ó. O refém tá ali atrás, ó. Ó, tem um aqui na tua esquerda. Ó, vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Todo mundo na tua direita. Abre, 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 abre. Pode abrir, pode abrir, vai, vai, vai. Vai, vai, negrão, vai. E afasta, 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 afasta. Xablau, mano. Xablau. Xablau. Nossa, boa arma. Vai, negrão. Cuidado com o refém, gente. Cuidado com o refém, gente. Cuidado. Não tô vendo nada, mano. Nossa, quase. Nossa, eu tô com três de vida. Fudeu, fudeu. Calma, Patif, não vou assinar smoke. Não vou assinar smoke. Espera um pouquinho. Tô vendo nada, mano. Eu queria pegar o refém. Recuei, recuei. Recuei o ônibus. Eu tô atrás do carro aqui, mano. Quer saber? Eu vou tentar ir por cima. Pega o refém pra ti, o sobrevivente. Pega o refém pra ti. Vai, pega o refém e corre pra garagem. Corre pra garagem. Corre pra garagem. Tá na academia, pode ir. Já era. É o Igor, tá na academia. Nossa, o Igor tava onde esse vagabundo? Acabou. Já era. Muito bem. Já era. Que linda. Eu sempre confio no patrão. Linda essa, hein? Sempre. Sempre. Nunca acreditei. Sempre fui fã. Vamos voltar, vamos voltar. Agora vai. Agora vai pra zoeira pra fechar o vídeo. Aí sim. Não acabou. 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 O último round vai ser assim, moleque. Na zoeira? Como não acabou, velho? Quantos rounds são, bovinho? É desempate. Desempate tem que fazer dois. Como desempate, tem que fazer dois. Como desempate, tem que fazer dois. 4, mano. Ô, louco, Dresus. Que que tá acontecendo, velho? Eu não tô me entendendo. O Teres esqueceu que desempate tem que jogar. Tem que abrir dois pontos. Ah, e esse Dresus... Dresus vai... Não, não, não. Na moral, Dresus. Na moral mesmo. Não, é que é melhor de sete, né? Do campeonato. Não sei porque que tá melhor de sete. Porque eu vou pra Tiffé burro. Não, não é melhor de sete não, amigo. É melhor de três com tie-break. Melhor de cinco com tie-break. Então essa daqui é a decisiva. É. Não, se a gente ganhar sim. Se eles ganharem, continuam. Ah, ok. Vamos ganhar aí. Reforça, gente. Não esquece de reforçar a parede. Ô, Canedo. Já dropa o bagulho aí, Canedo. Já vou dropar. Só tô reforçando aqui. Ficar calma aí. Deu ejaculação precoce. Pega aqui, pega aqui, ó. Dá pra não forçar aqui também? Pega aqui, ó. Ó. Caralho. Dá pra dropar essa porra aqui não? Aqui, ó. Vem, vem, entra. Pega, pega, pega. Só o outro pulando na minha frente aqui. Pega, peça. Pega, peça. Não tapa na cabeça. Já fecha a porta ali, ó. Uma faca. Vou fechar já. Pega, pega os coletes aí, gente. Pega os coletes aí, gente. Cadê os coletes? Cadê os coletes? Isso aqui? Você nunca pega essa porra, sério. É muito bom. Cadê o colete? Já não peguei. Caralho, mano. Por que que você não pegou? Quer que eu vá junto, Patel? Não, pode ficar. Fica aí tranquilo. Vou tentar pegar os caras de costas de novo. Olha pra mim, enfim. Vai lá no fax. Já tô entrando, já. Tô entrando, tô entrando. O fax fica ali olhando ali. Pela janela? Fica aí, fica aí, Lipão. Fica aqui. Aonde no fax? Pode ficar aí mesmo. Lá atrás. Ali atrás é bom. Ou aí na frente melhor ainda. Eu acho que na frente é melhor ainda, né? Ali. Faz chill, faz chill. Escondo! Na cozinha tem. Na cozinha tá descendo academia, passando academia. Tô ouvindo. Tô ouvindo o passo. Ó, marquei. Marquei um ali. É um Thatcher. Tem quatro lá só quem saiu. O soldado. Caiu. Tá subindo a escada aqui, hein? Ó, marquei de novo o Thatcher. Ó, marquei um também. É o Rafa. Ó, Rafa. Léo, não fica na câmera não é cheia, Lipão. Não rola coisa aí. É que eu tô escondido aqui dentro. Ah, beleza. Levei. Boa, Caneda. Boa, Caneda. Boa. Ai, nas minhas costas, caralho. X3. Caralho, tô entrando por aqui. Vamos pela sala. Puta que pariu. Olha o seu. Boa, não tá ganha não, né? Caneda, eles entraram. Não, agora tá equilibrado né, mano. Tá entrando na sala do lado. Tá entrando na sala do lado. Tá entrando na sala do lado. Janela explodiu. Eu fui explotado. Puta que pariu, sério. Ô Drizze. Oi. É atrás de você que tem. Mas não tem como ele entrar não, mano. Ele não tem termite. Tá ficando aqui só de olho. Tô correndo pela sala, pela casa. Tô fazendo um barulho horroroso. Ó, pegaram o rapel na janela aí. Tem que entrar bala. Um minuto, amigos. Eles vão ter que rushar. Segura só. Ó o drone. Ah, tá louco pra eu chegar ali e me matar. A esquerda, Patelfos. Vai apertando a janela ali, pão. Vai pular. Estudou a porta aqui, mano. Olha a janela ali, pão. Olha a janela. Ai, morri, velho. Outra porta. Pega pra ti. Ah, escapou, viado. Lipão, no banheiro, Lipão. No banheiro, Lipão. Ele passou, hein. Matei. No banheiro eu já matei. Agora só tem o Rafa. O Rafa tá fora, o Rafa tá fora. Tá fora? Eu matei o Rafa. Eu matei o Rafa, gente. Como assim? Não, ele é o... Ah, stolen! Stolen na sala do lado. Tá onde? Eu tava no tab. Stolen na sala do lado, no quartinho de criança aí. Lá no fundo. Não dá cara não, ele tá de sniper. Dá cara não. Tá de sniper? Dá cara não, dá cara não. Nossa, filha da manhã. Nas costas. Mata, 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 mata. Matou a druzinha? Não. Não matou? Eu matei o refém. Eu matei o refém. Só segura. Perdemos. A gente perdeu o outro em combate. Ah, fi. Que mentira. Porque o refém tava caído. O Igor tinha que reviver. Nossa. Caralho, eu vacilei. Eu tava vendo o placar pra ver quem tava vivo. O Stolen caiu de frente comigo. Cara, esse eu podia ter levado, hein, Patel. Ah, que merda. Putz, eu manquei também demais, velho. Pô, eu tô com ideia de montar aqui. Deixa eu dar uma... Thermite... Slag... Deixa eu ver. Caneta não conta. Acabou de F. Ah, nossa. Você viu isso? Você viu como é que é os caras, Alba? Tipo, você tá vendo aí, né? Ô, amigo. Só tem filha da puta. É necessário encontrar o refém. Fica ele, velho. Cara, ele sabe que eu te amo, né, Caneta? Ah, agora eu já não sei mais nada. Uma coisa que sei... Uma coisa que eu já sabia. É que nada sei. Então é pra gente vencer mais duas rodadas, né? É, então, eu não sei se agora tá melhor do sete ou se tá tie-break ainda. É lá no quartinho. Pode registrar, né? Tá. Aqui, mano. Último andar. Certeza, Drezes. Ih, senhor, senhor. Aqui, ó. Esteja marcado. Ah, bosta. Vai embora a cama. Vai lá pra embora a cama, Alipol. Tá aqui, ó. Vai embora a cama. Vai embora a cama. Vai embora a cama. Ah... Tem um pra fora do quarto. Fica ligeiro. Alguém, se quiser, explodir ali, ó. Só pra dar mais entrada. Eu vou explodir. Vamos, vamos. Nossa, pô. Tá explodido. Cuidado pra não tomar uma marotada, gente. Cuidado pra não tomar uma marotada, gente. Cuidado pra não tomar uma marotada. Esteja explodido aí, ó. Contigo, o... Só vem. Olha as costas aí, eu tô subindo a escada. Tem o mesmo esquema, hein. Olha as costas aí. Dá cover, dá cover. Colmei uma taia. Cuidado pra não tomar uma marotada. Cuidado pra não tomar uma marotada. Fui avistado. Câmera, câmera, câmera. Subi. Fui avistado pra tive. Preciso de cover. Opa, no meu escudo aqui, ó. Stolen de frente comigo aqui. Tô com você. Eu tenho 24 de vida. Tá onde? Aqui na direita, atrás do borda-roupa, cara. Caiu. Nossa, ele explodiu todo mundo. Ah, atrás. Ele veio por trás. Ele veio por trás. Ele veio por trás. Nossa. Caralho. Pistole matou todo mundo, velho. Porra. O quê? Pistole matou todo mundo, gente. Olha isso aí. Meu jogo até travou, velho. Todd matou três, Todd matou dois, velho. Olha aí. Estuprado nessa, mano. Estupradíssimo. Meu Deus. Ah, mano. Caralho. Ah, velho. Tá de sacanagem, mano. Melhor de três. Ah, tô triste. Tô chateado. Vou dormir triste. Adeus. Entregado. Tchau. Tchau.